E passou um período dando palestras em outros países, conferencistas e debatedores sobre temas de ponta dos problemas da humanidade hoje. E é conhecido também em todas as áreas de informática e de matemática como o cara que inventou um número chamado ômega, que ele não vai falar sobre esse número agora, mas tem outras ideias para nos dar. Então, sua palavra é o Greg. Muito obrigado, Mércio. Muito obrigado. Desculpem, eu falo português ruim. Eu falava melhor quando leccionava aqui, mas como deixei de dar cursos aqui, estou praticando menos o português que antes. É um grande prazer para mim estar com vocês. É uma oportunidade... Eu gosto da indisciplinaridade e também da interdisciplinaridade, as duas coisas. E aqui se pode falar de coisas que não se pode falar em outros lugares, que têm miras mais técnicas e específicas de um só campo. É muito fructífero combinar ideias de campos diferentes. E o tema... Precisamos mais de escuridão. Lamento. 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 Agora vai se ver bem. Está bem assim? Ok. Meu tema hoje é um tema muito perto do meu coração, querido para mim. Eu sou matemático, amo a matemática por sua beleza, por a estética da matemática, por a claridade, claridadeza... Claridadeza, clareza dos conceitos, das demonstracions e tudo isso. Mas quero falar de algo que não se pode falar... Os matemáticos não gostam disso. É questão da criatividade na matemática. Os matemáticos não gostam de filosofia, nem de pensar de temas místicos como criatividade, porque eles acham que a matemática é mecânica. Isso é o dogma oficial da matemática. É que a matemática dá certeza absoluta. Se dá certeza absoluta, tem que ser razonamentos mecânicos, como dois mais dois igual a quatro. Isso é algo absolutamente verdade absoluta. Então, se a matemática dá verdade absoluta, tem que ser mecânico. Isso é o dogma oficial. E eu quero dar argumentos em contra, dizendo que a matemática é creativa. A matemática pode parecer bom, mas do ponto de vista tradicional da matemática, creatividade é ruim, porque significa que matemática não dá certeza. E se vê creatividade como algo místico, incomprensível, quase como ser um fanático religioso, ou algo assim, em lugar de uma pessoa moderna. Moderna significa que tudo é mecânico. O mundo é robotizado. Então, eu quero dar argumentos em contra de essa noção da modernidade. Ok? Então, já se dão conta que... Bom dia, professor Pinguero. Bem-vindo. Então, já se dão conta que isso vai ser uma palestra não convencional, que é uma palestra sobre a filosofia da matemática. Os matemáticos alborecem a filosofia. Então, essa é a vantagem da interdisciplinaridade, é que podemos combinar perspectivas de campos diferentes. Em particular, eu gosto de usar a teoria de formação na epistemologia, que é um campo da filosofia que pergunta de onde vem conhecimento novo, de onde vem verdade. E eu trabalho elaborando uma mira sobre a epistemologia baseada em teoria de formação. E isso é uma explicação de essas ideias, por favor. Também, eu gosto muito da história das ideias, que normalmente os matemáticos não se interessam por a história da matemática nem por a filosofia. É muito importante ver a filosofia da filosofia. E, em particular, a filosofia da filosofia, que é minha paixão, é também um tema político, porque uma sociedade bem organizada, fascista, burocrática, não sei, podem colocar essas palavras que vocês quiserem ali, não permite criatividade. Agora, o extremo de criatividade é anarquia. Sim, uma sociedade anárquica não sobrevive. Não é certo? Então, tem que haver uma espécie de não sei o que entre criatividade e reglas em uma sociedade. E, como fazer um balance de essas coisas, é um problema sério para a humanidade, porque, sem criatividade, as sociedades que não são criativas se congelam burocráticamente e desaparecem, porque não podem enfrentar mudanças. Não tem a flexibilidade, a surpresa. Mas as sociedades tiendem a congelar-se, a arteriosclerosis. Então, é um problema bem político, a criatividade. E também, vocês sabrão melhor que eu, questões como CAPES, administração de fundos de pesquisa, termina sendo política, dinheiro, tudo isso. Então, eu estou em contra, por suposto, das outras coisas. Eu sou anarquista, na criatividade. Bom, então, essas são as perspectivas interdisciplinárias e indisciplinárias. Bom, a matemática tem, como a música tem Mozart e Bach, a matemática tem seus grandes criadores, e aqui há três pessoas que têm uma criatividade que, não sei como se diz, é tão extremo que você pergunta, de onde vem esse tipo de criatividade? E uma resposta anterior era que vem de Deus, não é certo? Hoje, na época, essa explicação, esse tipo de criatividade não se vê com tanta penetração como se viu antes. Mas, são casos extremos que são bem difíceis de compreender. São Leonard Euler, Georg Cantor e Sweeney Vaso Ramanujan, em ordem histórico. Euler é um maravilhoso matemático, de mais ou menos 1750 em frente, algo assim, eu acho. É um, era suíço, terminou sua vida em Rússia, na Academia de Ciências. Ele era um dos grandes criadores da matemática. Na época dele não existiam livros sobre análise matemática, temas standards hoje, e ele escreveu muitos dos primeiros textos. Mas, além disso, ele escreveu muitos grandes campos de matemática. Ele escreveu um trabalho por semana sobre os temas mais diversos da matemática. Toda semana, um trabalho maravilhoso que se ia apilando assim, em seu escritório, e iam sacando o que ficava em cima da pila para publicar os análises da Academia de Ciências em San Petersburgo. E, então, os trabalhos estão em um, como se chama? Last in, first out. Não estão em ordem cronológico. Estão em um ordem estranho, por isso. E são maravilhosos de ler os trabalhos de Euler. Euler parecia que respirava a criatividade matemática. É dizer, ademais, ele, os trabalhos de Euler, ele escreve como pensa. Então, ele dá todo o trem de pensamento. Então, você pensa que é tão fácil fazer esse descobrimento, porque Euler explica passo a passo, como ele diz. Ele dá a impressão de que ele não escreve depois de fazer a pesquisa. Ele dá a impressão de que ele está escrevendo a medida que está fazendo a pesquisa. Então, está todo ali. Ele, de jovem aluno, li uns trabalhos de Euler, que teve de números que eu tive que traduzir do latim. Eu não sei latim, mas com um diccionário. Más ou menos me arreglé. E realmente é um prazer. Ok, isso é Euler. Então, não sei como se explica essa enorme criatividade. Outro tipo de criatividade. Agora, o tipo de matemática que ele fazia hoje não seria aceito. Porque ele não fazia matemática rigorosa de hoje. Ele estava criando campos novos da matemática. Era mais como um pionero, como um pirata. É dizer, a maneira que ele trabalhava. Ele, como se chama, fazia computos e arriesgava uma conjetura. E aos poucos iam encontrando mais evidência. E, eventualmente, talvez chegasse uma prova que hoje se aceitaria. Mas muitas vezes não, mas raramente sua intuição se equivocava. Então, esse é um tipo de matemática que hoje não seria aceito. Mas quando se está criando a matemática de zero, é compreensível. Então, talvez se exige demasiado rigor, em outras palavras hoje, para criar um campo novo. O God Cantor é outro exemplo de criatividade muito misterioso, porque ele era um teólogo. Ele achava ser matemático. Mas ele fazia teologia matemática. E são ideias totalmente novas. Euler desdobrava ideias de Newton e Leibniz, o análisis matemático. Mas Cantor toma a ideia do infinito, de conjuntos infinitos, de números infinitos. Que são ideias totalmente malucas. Que ninguém havia jamais imaginado que existia esse mundo. Os transfinitos. E Cantor descreveu esse mundo. E são conceitos totalmente novos. E as ideias de Cantor são revolucionárias. Um exemplo é que antes de Cantor era difícil demonstrar que existem números transcendentais. Um número transcendental é um número real que não é tradução de uma equação algebráica. E Leibniz, por exemplo, trabalhou duro para mostrar um exemplo. Um número raiz de 2 não é transcendental porque é solução de x² igual a 2. Mas pi é transcendental porque não é solução de nenhuma equação algebráica. Ou e. E isso não se logrou demonstrar por muitos anos que pi são transcendentais. E Cantor encontrou uma demonstração bem fácil que é que ele percebe que o infinito de os números transcendentais é um infinito maior que o conjunto infinito dos números algebraicos. Então, resulta que os transcendentais não são algo estranhos, mas que são a grande maioria. E isso é uma surpresa imensa. E Cantor, também, de Cantor, de Cantor, de Cantor, de Cantor e de Cantor. Ok, outro exemplo favorável que é o Sr. Nivássar Ramanujan que encontrava fórmulas inacreditáveis sumando as series infinitas dando valores estranhos. Por exemplo, por exemplo, uma série bem estranha, infinitas, sumadas a, que sei eu, ela menos raiz quadrada de pi. Cosas estranhas. Ninguém sabe de onde, de onde viniam essas... Ele não fazia demonstraciones matemáticos tradicionales. Tinha uma intuição. Ele, Ramanujan, vinha da Índia, é uma pessoa sem educação, autodidacta, e ele dizia que uma diosa, não lembro o nome da diosa, revelava essas fórmulas a ele, mientras ele dormia. É o que fizeram o filme recentemente. Sim, sim. Esse filme eu não gostei muito, mas fizeram um filme melhor, provavelmente, na Índia, sobre Ramanujan, que não se chegou a ver aqui. E, como todos os filmes na Índia, tem muita música. A versão feita nesta parte do mundo não tinha toda a música dos filmes de Hollywood. Bom, Ramanujan também falou que uma ecuação não valia a pena se não expressava um pensamento de Deus. Isso é parte da estética extrema na matemática. Uma ideia tem que ser bela. Útil não tem interesse para um matemático por utilidade. É questão da beleza das ideias, como a beleza da música. Ok, então, esses são três desafios para compreender a criatividade. E eu não compreendo como eles fascinam isso. Mas realmente são casos extremos mostrando criatividade, como Mozart ou Bach na matemática. Ok, então, existem diferentes tipos de criatividade. O que acontece com os matemáticos quando são criativos? Normalmente, a comunidade da matemática normalmente pensam que a criatividade consiste em encontrar uma demonstração bem comprida de centenares de páginas que ninguém mais conseguiu encontrar. Por exemplo, Andrew Wilde, onde demonstra a conjectura de Fermat. São 300 páginas de demonstração e isto é o tipo de erro da comunidade matemática normalmente. São pessoas que resolvam um problema que ninguém mais conseguiu resolver. E tem uma espécie de atletismo intelectual, de poder contar na cabeça mais detalhes para perceber uma coisa tão complicada que ninguém até agora conseguiu perceber. Isso é um tipo de criatividade matemática, não se pode negar, mas não é um tipo que a mim me gosta pessoalmente. Eu prefiro pessoas como Cantor que encontram conceitos novos. Um conceito novo, um conceito novo, às vezes, permite resolver uma coisa que parece ser complicada bem fácilmente mudando a mira. Outra coisa que pode fazer conceitos novos, uma teoria nova, é deixar sem interesse um problema que era considerado importante. com uma teoria nova ou uma teoria nova, um enfoque novo, já pode não ter mais interesse intelectual realmente. Estes são os revolucionários, os que fazem teorias novas, são os subversivos. E esses são matemáticos que são bons alunos, que fazem o que o professor lhes ensinou, mas não são subversivos. É dizer, são mais bem obedientes. Então, nerds, nerds, nerds e nerds, 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 nerds. Mas, existem dois caminhos diferentes de criatividade na matemática. Agora, essa questão de como encontrar descobrimentos novos, qual é a lógica do descobrimento. Temos uma história larga da matemática. Existem filósofos ou matemáticos... Leibniz e Descartes são filósofos e matemáticos. Descartes é bem conhecido como matemático, Leibniz menos, mas os dois eram matemáticos de genio, além de serem filósofos muito significativos. Eles buscavam métodos gerales para resolver problemas de matemática. Leibniz buscava algo que ele chamava características universais e a esperança dele era reduzir o racionamento ao computo. Em lugar de ter uma disputa intelectual, isso diz, Caballeros, computemos quem tem razão. É uma ideia linda, mas se os idiomas são diferentes, não há maneira de concordar. Então, Descartes conhece o discurso da metódia. A metódia é uma metódia geral de discurso sobre problemas. Agora, Polia, nesse século, ou século passado, George Polia, um húngaro refugiado nos Estados Unidos, escreveu muito sobre métodos lógicos de discurso, métodos de discurso de matemática, ou racionamento heurístico, que significa não rigoroso. Os racionamentos para descobrir são diferentes. Se descobre matemática nova de uma maneira, depois se justifica de outra. Não se publica como se descobriu. São diferentes tipos de trabalho intelectual. Ele tem um livro maravilhoso como resolverlo. Não sei se está em português. É um livro pequeno, está em português. É um livro pequeno que pode ser leído facilmente por alguém secundário, ou seja, que foi meu caso. Mas esse livro pequeno tem muito conteúdo, inclusive para matemáticos maduros. Eu tenho um livro... Depois ele escreveu uma obra maestra, como se chama, sobre o tema, em dois tomos, o título dos tomos. A matemática e racionamento plausível significa não rigoroso, mas que sugere a resposta, mas não dá absoluta confiança na resposta. Mas dá uma sugerência forte de qual é a resposta. Este livro é mais interessante, francamente. Mas estes estão dois tomos. E o primeiro tomo tem muita história de experimentos, por exemplo, de Euler. E para um jovem matemático, é um livro bem romântico, mostrando como Euler resolviu temas muito importantes. Por exemplo, como ver que a suma de uma série era piso sobre quatro, e o argumento de Euler é uma beleza. Agora, hoje não seria aceito, porque não é rigoroso. Mas dá uma alta probabilidade ao resultado que, ademais, Euler confirma numéricamente, calculando muitos termos da série e vendo que dá pi sobre quatro. Então, esse é um tipo de matemática empírico, digamos. E outro caso extremo de esta ideia de que existem métodos gerales é Hilbert. Hilbert é um matemático. mais ou menos 1910, 1920, a cara de Hilbert alemão. Hilbert tem a ideia de que a matemática dá certeza absoluta, essa mesma ideia que tem Leibniz aqui, essa ideia de calcular, de computar, de racionamentos. Então, se não são subjetivos, se são objetivos, tem que ser mecânicos. É a dizer, de mecanizar o racionamento, e de essa maneira, de racionar o objetivo e da certeza absoluta. Então, Hilbert fala de encontrar um sistema axiomático, como Hilbert, é uma geometria para a matemática toda, uma única teoria axiomática para a matemática todo, e tem que ser uma teoria axiomática formal, que significa feito em lógica simbólica, não usando nem grego nem alemão, porque as línguas humanas são ambíguas. Então, a ideia de, para ter certeza absoluta, se tem que eliminar toda a parte subjetiva humana e fazer algo que tem reglas do jogo mecânico, não é verdade? Mas se alguém faz uma prova de um teorema numa teoria axiomática formal, uma máquina pode verificar que a prova está bem ou indicar que a prova está errada. As regras do jogo tem que ser tão claras que podem ser aplicadas por uma máquina ou por um software. E isso, a ideia de, matemática da certeza absoluta, teria que existir uma teoria de tudo, como falam os físicos, para matemática com lógica simbólica. Isso foi um sonho de Hilbert. Então, isso são todos pessoas, bilionários. Esse é mais, sim, são nomes interessantes em essa busca. Isso é o puto de vista oficial na matemática. É isso, chegando a Hilbert. Isso é o dogma de hoje, na matemática. Então, por tanto, eu vou estar em contra. Eu quero falar de, a meu juicio, as ideias mais revolucionárias do século passado, 1900. Na matemática são duas ideias, dois trabalhos super subversivos, super revolucionários. Porque introduzem conceitos, miras totalmente novas, que são Geddel em 1931 e Turing em 1936. E o que descobriuam esses dois senhores, Geddel era um austríaco, ou um... Agora é checos verbatio, ou um... Agora é checos verbatio, ou um... Turing era em inglês. Eles são revolucionários, primeiro porque introduzem conceitos novos e revolucionários na matemática. E segundo porque esses trabalhos, em certo sentido, vão mais além da matemática. São metamatemáticos. Metamatemática é um campo da matemática misterioso que é uma espécie de autocrítica da matemática. É um intento de aproveitar métodos matemáticos para estudiar as limitaciones, ou alcance, ou poder, ou as limitaciones da matemática mesmo. É uma espécie de autocrítica, como uma psicoanálise da matemática feito por métodos matemáticos. E é pouco conhecido esse campo porque, bom... Según Hilbert, esse campo metamatemática que foi promovido por Hilbert ia mostrar que... Tinha o propósito de demonstrar que a matemática dá certeza absoluta. Mas esse intento fracasou. Resulta, segundo esses dois homens, que não existe uma ciência de tudo para a matemática pura. A matemática não dá certeza absoluta. E esse é um fato pornográfico que os matemáticos e lógicos não gostam de falar sobre esse tema que vai contra sua autoestima. Mas, para mim, teriam que celebrar isso, que são os dois conceitos mais profundos, novos da matemática de 1900. Então, quais são as ideias? Primeiro, que Gödel demonstrou que não pode existir uma ciência de tudo para a matemática. Não pode existir... Como o Euclid fez um sistema axiomático para a geometria, que é uma maravilha. Gödel demonstrou que não existe um sistema axiomático como o de Euclid para a matemática de tudo. Por quê? Porque sempre vai ser incompleto. Porque sempre vai ser incompleto. Es decir, terão verdades matemáticas não demonstrables por esses métodos. Não existe um conjunto de axiomas que abarquem toda a matemática, todas as ideias, todas as verdades da matemática. Agora, isso é subversivo porque se não existe isso, a matemática não dá certeza absoluta mais. Não é mecânico. Então, isso se considera misticismo, afirmar isso, e é por isso que eu sou refugiado político no Brasil. Então, incompletude bem de Guedes de 1931, que não é uma pessoa que parece subversiva. O mais subversivo que ele fazia e gostava dos clubes nocturnos em Viena, onde ele conheceu a sua esposa. E Terren era um pouco mais subversivo. E normalmente os ingleses gostam de dizer que Terren inventou a computadora. Bom, inventou como ideia matemática a computadora. Também fizeram uma esposa de computadora limitada durante a guerra para descifrar transmissões militares alemães. E depois da guerra, ele trabalhou em construir computadoras. Mas muitas pessoas trabalham em inventar computadoras. John von Neumann, muitos engenheiros, matemáticos, Lloyd. Mas para mim a ideia mais revolucionária de Terren não é a tecnologia da computadora, de importância prática imensa. É uma ideia pouco apreciada, uma ideia, digamos, mística, que está escondida em seu famoso artigo de 1936, que supostamente inventa a ideia da computadora. E sim, ela inventa essa ideia de software. Uma máquina universal que a máquina não muda, se muda o software. É uma máquina que pode simular qualquer máquina. Essa ideia de software. Em lugar de ter que mudar a máquina, se alimenta a máquina com software diferente. É uma máquina flexible. Essa ideia está claramente expressada matemáticamente no trabalho de Terren. Mas a ideia mais interessante é que ele demonstra que existem coisas que nem uma computadora pode fazer. Problemas matemáticos onde não existe um método mecânico ou algorítmico para responder à pergunta. É dizer, existem coisas não computadoras na matemática. Não toda questão matemática se pode resolver mediante um algoritmo para calcular a resposta. É dizer, inclusive resulta que a maioria das coisas na matemática não são computadoras. Então, a maioria das coisas na matemática. É um... 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 Que os lógichos... El them наши consideram o lógico é mais grande no século passado, se diz normalmente... Mas Guelg todos destrozanam lógica. Porque ele demonstra que a lógica no pode conseguir o propósito, não pode cumplir o propósito que tinha. Foi... Lógica foi inventada para dar certeza absoluta na matemática e resulta que não é... então os lógicos não gostam de falar muito do termo de guerra ou pelo menos de falar só técnicamente do termo de guerra normalmente o curso de lógica termina com o termo de guerra no último capítulo se chega enfim, do ponto de vista psicológico é natural tudo isso mas do ponto de vista filosófico isso é o mais interessante bom eu gostaria de darles uma ideia de como se então, esses são dois exemplos de criatividade extremo porque são coisas que ninguém imaginou antes deles Don Neumann, que é um matemático sorprendentemente hábil mente calculadora apreciou imediatamente a potência de Gödel mas ele mesmo jamais pensou que Hilbert não tinha razão, ele pensava que a matemática dava certeza absoluta e Gödel mostra que não existe uma teoria do todo para matemática e a ideia de coisas que não se pode calcular na matemática não são computáveis também parece bem misterioso então, esses são conceitos revolucionários subversivos e não... agora, a maneira que se demonstraram esses resultados originalmente eram complicados e eu quero lamentablemente eu quero como sou matemático gostaria de falar um pouco de como se demonstra esses resultados subversivos revolucionários de Gödel e de Turing a maneira que eles oficiaram originalmente eu acho só de interesse histórico é o que se presenta nos cursos nos textos mas existe e a matemática segue avançando no? em 1930 já passou há esse tempo e eu tive o prazer em minhas pesquisas de tentar elaborar um enfoque novo sobre esses temas basados na ideia de informação que é uma ideia de informação que não termos nem que explícamente falam de informação e a informação algorítmica se mide na complexidade de software em bits de algoritmo se mira um programa um algoritmo e se pergunta se um computador é simples ou é complexo e se pode medir em bits mediante o um a computadora de software é sempre zeros e uns então isso dá uma medida de informação e é uma noção de complexidade que é outro concepto novo do século passado então usando esse concepto bom a primeira coisa é que o trabalho de Turing não fala de algo chamado o problema da parada mas é um problema muito simples e bem fundamental que demonstra os limites da matemática e essa questão de tomar um programa de computadora de ordem que é autocontenido que não não se alimenta com a informação da fora não lê nada sino que tem todos os dados adentro e se pone a calcular e a questão se o computo termina eventualmente ou se o computo continua para sempre é uma questão de saber se um algoritmo um processo mecânico termina ou não ok sem correr é a dizer se nós podemos fazer o computo e termina acaba o computo sabemos que acabou o problema é de se é infinito o computo quando quando como decidimos que não vai é a dizer correr por um milhão de anos o algoritmo o programa não é suficiente porque é capaz que justo em um milhão de anos mas um ano ia a terminar o computo então o método experimental não serve para demonstrar que um programa termina eventualmente vendo que terminou mas não serve para demonstrar que o programa jamais termina o computo é infinito e resulta que este problema já em si não existe um método geral de prova para isso não existe um conjunto de acción mas que sempre permite demonstrar que programas individuos ou continuam para sempre ou terminam bom terminar terminar é fácil o problema é de demonstrar que um programa que um computo que não termina jamais terminará então não existe isso é a mesma coisa dito de outra maneira não existe um sistema de informar que sempre para cada programa que jamais termina permite demonstrar que jamais vai terminar esse computo ademais não existe um algoritmo que dado um programa um poderia imaginar um algoritmo de debugging que você entrega o programa esse algoritmo e o algoritmo dá a resposta se for um problema sintáctico no programa é fácil encontrar que um programa tem um negócio sintáctico mas se o problema do programa é que continua calculando para sempre sem terminar resulta que não existe um programa que vai filtrar outros programas e isso é o resultado de Turing isso é uma versão isso é o horizonte do Turing de 1986 e isso é uma maneira nova de demonstrar a incompletidade da matemática de métodos matemáticos de demonstração diferente de Gether é um método que Turing mesmo comenta como um método novo de chegar a incompletidade de chegar ao plano de Gether transversível mas é uma maneira mais fácil mais fundamental é dizer Gether cinco anos cinco anos depois de Gether Turing da uma maneira computacional sobre a demonstração a possibilidade de demonstrar coisas na matemática muito fundamental da ideia de Turing e depois na década de 70 começa a ideia de medir complexidade de algoritmos em bits de software que dá uma maneira mais fácil mais fundamental de saber por que qualquer sistema axiomático formal por que não existe uma série de todo para a matemática eu vou dizer em palavras isso não vou explicar isso já falei demais a ideia é que essa ideia de medir informação em bits de software de quanto ver a complexidade de um processo mecânico de computo medindo em bits de informação de software se pode aplicar isso se pode pensar ah que linda música se pode pensar de uma teoria matemática como software porque é um processo mecânico e então se pode falar da complexidade de um sistema axiomático de quanto informação contém um sistema uma teoria matemática e resulta que toda teoria matemática tem uma complexidade limitada bastante baixa se não os seres humanos não gostariam as axiomas dessa teoria mas resulta que a matemática o mundo platônico da matemática entera tem uma complexidade infinita e por tanto é mais ou menos óbvio que nenhuma teoria pode contener toda essa informação porque a teoria tem uma complexidade infinita de informação mas a matemática no mundo platônico de ideias contém uma quantidade infinita de informação isso é a ideia básica aqui há uma prova mais formada mas vamos a saltar eso isso era o momento que eu perdi a todos meus alunos quando eu dava cursos eu queria só ter uma demonstração no curso era essa mas era fatal então saltamos isso bom então podemos saltar isso também eu já falei que o trabalho de Gettle se ilumina de uma maneira nova em base ao trabalho de Turing como o concepto de computador de computação de algoritmo de software e depois o trabalho dos dois se ilumina mais com essa noção de complexidade de medir quantidade de informação bom então a conclusão de tudo isso depois de um século de trabalho em minha opinião que existe a matemática precisa 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 creatividade ilimitada nenhuma quantidade finita de creatividade é suficiente a matemática é realmente infinitamente creativa inclusive para algo que parece tan simples como o problema de saber se um programa continua para sempre ou não é algo bem concreto mas algo em sentido místico é algo que não se diz quanto tempo vai demorar o programa se o tempo se limita é bem concreto é bem fácil resolver se o programa se detém em um ano em cinco anos em princípio é fácil o problema é o tempo infinito a matemática começa quando se fala de infinito por isso a matemática é um mundo ideal um mundo fantasioso um mundo platônico bom resulta que eu sostengo isto isto não é como se chama não é isto é pessoal é a conclusão a comunidade rejeita todo esse tipo de pensamento resulta que um matemático é um matemático espetacular esquecido e espetacularmente creativo e hábil e espetacularmente esquecido é semi-imposto se fala muito de Guedel e a história matemática é sempre a história é sempre uma mentira é sempre uma simplificação para começar mas também a história é plástico a política sempre muda a história não é certo? cada época a contemporaneidade sempre reace a história para justificar a si mesmo então resulta que Emil Post está ao nível intelectual de Guedel e de Turing mas ficou esquecido o mesmo que Norbert Wiener se podia quando era um aluno se falava que tinha informação vinha de de Shannon e Wiener e agora Wiener ficou esquecido a história se vai simplificando bueno Emil Post fiz em paralelo a Guedel e Turing mais ou menos as mesmas ideias um pouco diferente e a diferença de Guedel e Turing ele continuou trabalhando a vida todo sobre seus temas nem Guedel e Turing continuaram com essas ideias publicaram trabalhos espectaculares e depois abandonaram basicamente o campo Post continuou e continuou e continuou e em 1940 afirmou isso e por suposto que ninguém queria ouvir mas nem eu percebia quão profundo era Post assim que queria destacar o nome de Post Post era um imigrante polaco no sei se o nome original era Post em Estados Unidos e ensinava no City College de Nova York onde eu fui alumno brevemente assim que algumas pessoas que eu conhecia amigos meus matemáticos tinham estudiado com Post e me falavam de suas características peculiares tanto Turing como Goebbels e Post eram todas pessoas bem excêntricas e dizem como o matemático normalmente se pensa que tem que ser um bicho eu pensava que não era meu caso mas temo que com os anos eu também ok então vamos a continuar um pouco mais com essas ideias e tenho um pouco mais de tempo se me consegue ok todo esse trabalho que eu falei até agora são coisas que eu fiz antes de emigrar de escaparme do imperio do norte para voltar para voltar a meu querido Sudamérica eu sou argentino originalmente mas aqui eu trabalhei em questão de de tentar algo também interdisciplinaria de tentar ver se essas ideias têm algum impacto sobre a biologia em outra palavra se pode existir uma conexão algum tipo de conexão ou ponte entre a matemática e a biologia ou mais precisamente entre a criatividade na matemática da criatura na biologia e mercio de a minha verdade de mencionar esse número ou mais precisamente entre a criatividade na matemática da criatura na biologia e mercio de a minha verdade de mencionar esse número omega omega é um número real como 3,141529 etc 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 é uma quantidade infinita de informação e sua valor numérico escrito em binário é uma simulação perfeita na matemática pura no mundo da razão absoluta de aleatoriedade é uma aleatoriedade é um número definido matemáticamente é um número único mas seu valor numérico cada bit é uma simulação perfeita de tomar uma moeda equilibrada e achadas independentes se diz acaso perfeito acaso perfeito é uma moeda equilibrada temporária metade não sei que se de corona ou cara e coroa aqui aleatoriedade em Buenos Aires é cara e seca em Estados Unidos é heads ou tails e tem que ser echadas independentes que nenhuma influência estatísticamente independente é dizer uma vez que faço isso não me dá informação sobre o que vai acontecer no futuro bom então isso é uma quantidade infinita de complexidade irreducible na matemática pura agora normalmente se compara a biologia com a física falando que na física existem equações simples na biologia nada é simples a biologia é complicado ADN é complicado o organismo é complicado não existem equações simples para a biologia então a biologia é onde é complicado e a física teórica é simples e supostamente a matemática também mas eu acho que não então a pergunta é a matemática pura é mais semelhante à física teórica pareceria históricamente os vínculos são ou é mais semelhante à biologia bom em certo sentido a matemática pura é mais semelhante à biologia que à física teórica porque na física teórica ainda se tem a esperança de uma teoria de todo com ecuações simples como de max ou de schrodinger a biologia é muito complicado complexo mas a matemática pura é infinitamente complicado esse número omega demonstra inclusive os racionamentos sobre o problema da parada demonstra isso também então nesse sentido a matemática pura é mais biológico que a biologia porque é mais complicado então começando com esse racionamento um pouco de uma metáfora eu intente começar a fazer uma teoria da criatividade e o caso da criatividade mais interessante na ciência é a teoria de Darwin e a questão de se essa teoria explica ou não a diversidade biológica que vemos aqui tenho amigos que são pessoas de fé que acham que a teoria de Darwin não explica tudo na realidade não explica tudo a questão é se é questão de seguir elaborando a teoria para compreender melhor como explica tudo ou se realmente há ocos fundamentais na teoria por exemplo a questão da criatividade não é incluída na teoria de Darwin e as transições grandes por exemplo de plantas animais são difíceis de compreender com a teoria de Darwin bom não significa que a teoria está errada significa que seria interessante ter uma prova matemática que a teoria de Darwin funciona ou ter uma refutação matemática da teoria de Darwin seria como ter uma prova da existência de Deus ou de um jardinheiro que sembrou vida na Terra desenhado então a metodologia que eu elaboro aqui no Brasil na HCT é um intento de começar com a critaidade da matemática e elaborar uma teoria de criatividade na biologia uma estudia de Darwin e isso é uma teoria embriônica e temos o prazer de aqui encontrar aqui na sala as únicas três pessoas no mundo que han trabalhado nesses temas que é mi ex-alumno de doctorado Felipe Abraham agora em Petrópolis que fiz um doctorado espetacular sobre esses temas totalmente por sua conta que é o tipo de pescador que eu gosto e também minha querida esposa Virginia que se dedicou bastante tempo nos últimos anos a reflexionar sobre a metodologia do ponto de vista de sua epistemologia interdisciplinar do ponto de vista filosófico do ponto de vista mais conseguiu interessar nessas ideias mas isso acontece muitas vezes por exemplo Frege que é considerado um grande personagem tinha dois ou três alunos máximo em suas aulas jamais foi professor titular eu lembro Carnap assistiu a um curso de Frege agora visto como Deus Frege na lógica na filosofia analítica e começaram com dois alunos mais os outros dois se foram embora e enfim e a veces uno tem sorte e a historia decide que essas ideias foram interessantes e a veces não a história não decide ok então essa proposta de uma biologia teórica vem dessa ideia que ADN é software software da vida então em lugares estudar evolução de seleção natural de ADN a proposta da metodologia é estudar evolução de software artificial software de computadora com mutações aleatorias e seleção natural um problema mais simples que o problema original em outras palavras se pode essas duas frases vão a ideia principal da metodologia dessa proposta nova é estudar evolução de software que está sendo mutado mudado 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 aleatoriamente outras palavras é outra frase seria mirar vida como software na evolução é software natural ADN mas em esse caso de tecnologia é software artificial algoritmos para computadores e se fala que a tira de Darwin é diseño sem um diseñador se pode ser religioso então esta teoria de metodologia seria se funciona programando sem um programador e entre os três hemos elaborado essas ideias um pouco mas é uma teoria embriónica para terminar a metodologia a metodologia proposta por Hilbert como maneira de demonstrar matematicamente rigorosamente que a matemática dá certeza absoluta que existe uma teoria de todo mecânico para matemática agora depois de Gero de Turing sabemos que é impossível isso então eu gostaria minha fantasia seria uma teoria da criatividade uma teoria matemática da criatividade é o contrário em lugar de uma teoria de todo que é fixo e estático isto seria uma teoria que fala de onde vem ideias novas da criatividade há uma paradoja em buscar uma teoria matemática de criatividade porque por definição algo é creativo se não sabemos como fazer se temos uma teoria matemática de criatividade que nos que nos diz como ser criativo então deixa de ser criativo porque existe uma maneira mecânica rutinária de ser criativo então isso pode sugerir que não pode existir uma teoria matemática da criatividade agora isso não é assim uma teoria da criatividade matemática é possível mas não seria uma teoria instrumental não nos vai dizer como ser criativo mas vai demonstrar teoremas acerca do processo criativo isso é possível minha esperança é que algum dia existe uma teoria matemática de criatividade e a metodologia é um passo pequeno em direcção de uma teoria assim muito obrigado muito obrigado Greg vocês agora levantam o queixo está tudo de boca caída muito obrigado por essa palestra obrigada pelo convite nós temos agora uma sessão de perguntas uma sessão eu queria saber como você enfada a noção de criatividade do Alton de Norte do Alton de Norte do Alton de Norte do Alton de Norte tem uma sessão eu intentei uma vez Alfred Whitehead trabalhou com Rousseau e fizeram juntos essa obra maestra que ninguém lê chamado Principia de Matemática eu tinha a primeira edição desse livro e lamentablemente o dí de presente era um presente de um premio Nobel bueno, enfim mas eu comprei uma reedição eu tenho esse livro em casa, não sei onde agora eu intente ler a Whitehead que é conhecido não só como matemático mas como filósofo e tenho que confessar que eu não sou filósofo minha esposa é filósofa minha não compreendi nada mas o fato de que pessoas boas se interessam por por Whitehead ele fala de processo mais relacional mais como Leibniz e que ele trabalha com Russell sugere que o pensamento de Whitehead merece ser estudiado e conhecido melhor assim que você está fazendo um tese sobre fabuloso estou muito impressionado e você pode responder essa pergunta um pouco ou não assim eu tenho uma noção porque eu vejo muitas sinapses e o que você está explicando e o que ele fala porque eu estou mais com a parte filosófica dele não com a parte matemática porque não é ideal mas basicamente ele trabalha com essas noções das incontritudes daquilo que não pode ser completado e que isso precisa do paradoxo daquilo que a gente consideraria oposto como complementariedade então essas incontritudes são preenchidas por aquilo que é paradoxal e aí nesse processo é que ele fala que a realidade é construída por aquilo de um criativo que você consegue construir a partir dessa nova função e se dizer isso eu estou no começo da pesquisa que é interessante eu não sabia que ele falava desse tema é que é complexo mas sim essa realidade ele trabalha com a nova generalização então é de onde ele sai da matemática da filosofia porque ele foi primeiro matemática para depois ser filósofo e aí ele vai encontrar eu como dei aula na engenharia da UFRJ na UFRJ eu sentia muita dificuldade com os alunos para compreender matemática como uma linguagem então assim eu tenho muitas muitas aprovações em massa de alunos na área de matemática dos engenheiros e eu ficava perguntando o que me levou a me interessar com o átimo inclusive pela matemática porque eu sou administradora eu estou fazendo agora semana que vem eu vejo que vou lá para pensar matemática em paralelo com a doutora porque é uma uma dificuldade que eu tive no meu processo como eu tive eu sei que a matemática ela vem por ser de ser entendida mas eu tive muitos péssimos professores na comunicação na transmissão isso me gerou um bloqueio na matemática que eu sei que por um centro para estudar como autodidata quanto mais quanto mais que tem sido que a ideia futura eu sou antes de edad na matemática assim que eu estou de acordo os livros de texto são nefastos as ideias básicas são bellas o problema é que a cada vez maior tecnificação do saber teria que ser um curso matemático para filósofos ou matemático para poetas que fala das ideias bellas e poderosas da matemática que inspira nos matemáticos a parte estética da matemática o livro de de Polia eu sugiro o livro de Polia How to Solve foi um dos livros que me fizemos em matemática outro livro que é a matemática de Coren D. Robbins mas esse é um livro que mais trabalho ler Hardy G.H. Hardy tem um livro pequeno e ninho que se chama Apologia de um Matemático que está em português hoje está em espanhol em inglês Mathematician's Apology é cortito é um livro pequeno escrito durante a guerra em que ele dá exemplos da matemática para compreender matemática que é o exemplo que dá é a demonstração de que a raiz quadrada de 2 é irracional que ele explica melhor que estou fazendo agora e também existe um número infinito de números primos ambos casos são matemática que vem da igreja clássica ele menciona a demonstração de Cantor de que há mais números reales que números enteros que um matemático é uma coisa tão bella como não sei como dizer como o arte da fuga de Bach por exemplo mas mas é difícil de explicar há demonstração é simples como disse Hardy mas compreender os conceptos leva mais tempo a explicar por isso os exemplos que ele dá tem que ver com números enteros e matemática bem simples números primos e 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 o e e e e e Resulta que Russell tinha que passar dinheiro, survetosamente, à esposa de Whitehead, porque... En fin, era complicado, então dá a impressão de que esses engensos estavam todos a ponto de volverse completamente doidos ou malucos em qualquer momento. Parabéns, me parece um tema de pesquisa bem significativo. Vamos à próxima pergunta? A pergunta é sobre o pressuposto aí da maioria da metodologia. A primeira vez que eu ouvi falar nos números ômegas, porque eu estava vendo um artigo lá do Lincoln Leves, que ele estava discutindo, usando essa argumentação para provar a incomputabilidade do cérebro, criticar aquele projeto, colocando como que uma evolução biológica tem complexidades que não são redutíveis e isso aí tornaria impossível você transformar em um algoritmo. O senhor utilizou bastante aí essa ideia da incompletude da matemática, da impossibilidade de você, às vezes, reduzir alguma complexidade. Agora, quando a gente vai pensar nessa visão do DNA como software, ou trabalhar, de uma certa forma não acaba violando esse próprio pensamento, porque eu acho que, analogamente ao que o Nicolás colocava do CEP, também a gente pode pensar que no DNA talvez seja até impossível você falar em separação entre o hardware, entre o software, como coisas que evoluem conjuntamente e também o peso da contingência histórica que está colocado aí dentro da evolução, que talvez são fenômenos acidentais que a gente não consiga. Então, eu fico pensando como que a gente pode, vendo todos esses problemas, essas limitações que a matemática tem, tentar procurar dentro de um desenvolvimento tão complexo quanto a biologia, é algo de origens que possam ajudar aí a entender. Não, a matemática não tem limitações. A matemática é criativa. É uma maneira mais optimista de dizer a mesma coisa. É dizer, Gerda era visto como limitação tradicionalmente, como algo nefasto, algo pessimista. Para mim é algo optimista. A matemática não é estático, não é um cemitério, se diz, é algo aberto que cresce, como a biologia. Ou seja, nossos filhos e netos terão muito para descobrir. Quando o conceito tradicional da matemática é uma tumba, a matemática é um sistema fechado, não um sistema aberto. Agora, esta questão de que, sim, existem pessoas que acham que o cérebro, a criatividade do cérebro, não é mecânico. Depende da definição de mecânico, não é? É um tema interessante. A questão de que, por exemplo, o azar da autoridade na física e na biologia de Darwin é um mecanismo de escape, um mecanismo criativo, por exemplo. Não mecânico. São temas profundos que se tem que, se poderiam dialogar sobre isso muito. Você levantou temas importantes. O que é satisfeita? Essa visão, então, não dessa matemática, só mecânica para poder dar conta de um processo completo, tem que ser uma matemática que sai, então, desse limite. Sim. Em minha opinião, é o segundo, não o primeiro, a visão da matemática. Mas é isso é uma visão pessoal, ou, talvez, nós três, Felipe, Virginia e eu. A comunidade matemática, em Alemanha, nem querem falar de Gödel porque acham que Hilbert tinha razão, não é, certo? O grande matemático alemão. Então, essas ideias são vistas como subversivas. E, basicamente, eu quero mudar a mira. A questão do misticismo, Deus e a criatividade são bem fundamentais e difíceis, não? Cada um elabora seu ponto de vista, não? No curso da vida. Mas minha proposta, basicamente, é que Gödel é bom, não é ruim. É dizer, não é que a matemática não dá certeza absoluta e que está limitada. Isso é um foco em 1931 que sigam repetindo como papagalos todo o mundo. Eu acho que isso é bom, não é ruim. Significa que a matemática é criativa, um sistema aberto, não um sistema fechado. Virgínia quer falar mais sobre isso. A matemática entrega a matemática que envolve a toda a matemática. Isso não é uma matematização, vamos chamar assim, é tão formal. E o bichiano. Como o Iusuf pintor na biologia, né? No, essa matemática é matemática postmoderna, não é matemática instrumental. É matemática teológica ou mística. Matemática... o mundo do infinito. E falar de 1, 2, 3 e que isso continua para sempre, isso já é misticismo, é um mundo ideal. É um mundo platônico, não é um mundo real. É dizer, Gödel dizia que os matemáticos puros são as últimas pessoas que ficam com a maneira de pensar da edad media. E é certo. É dizer, os filósofos não creem mais no mundo platônico do mundo ideal. Mas na matemática trabalham com isso o tempo todo. Então, não significa que todo matemático é religioso. De fato, Gödel era ateísta. E tanto Cantor como Ramanujan falavam de Deus. Isso é uma inspiração. Se eles acham que algo é divino ou que se acercam mais a Deus com isso, é uma maneira de dizer que isso é algo fora de nós que merece ser estudiado. É dizer, a ideia de que o máximo que existe no mundo é o homem, é possível que seja assim. Mas este não é um fundidista, talvez, que inspira criadores a buscar verdades maravilhosas desconocidas. Não é certo? Então, eu não sei se sou religioso, mas eu gosto de buscar coisas que muitas pessoas acham místicos. Porque falar de incompatibilidade ou oráculos de Turing, mas falar de 1, 2, 3, 4 para sempre também é misticismo matemático. Então, as ideias matemáticas são fantasias. É um mundo de fantasias. Outra maneira de dizer, é um mundo mais real que nosso mundo, como diz Platão. Por isso, os físicos teóricos criam um mundo a partir de matemática pura. Porque matemática pura é muito mais sólida que qualquer outra coisa. É uma boa base para criar um mundo com equações a partir disso. Outra? Ah, César. Professor Gregorio Chaitin, nós estamos agora com uma questão, aproveitando aí a aula, falando do tema da aula, a respeito da computabilidade, da não computabilidade e da política. Qual a obrigação? Para que podemos interpretar, é preciso que nós saibamos onde nós estamos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Se nós não sabemos onde estamos, é porque não sabemos de onde viemos. E se não sabemos de onde viemos e onde estamos, não podemos saber para onde vamos. Ficamos como Alice, no País das Maravilhas, conversando com um gato que pode... Você está falando de política? Política. Qual a questão da política aí? Para onde vamos? A inteligência artificial é desenvolvida no século XX pela IBM no Walton Research Center, onde o senhor trabalhou... MIT também... MIT... Carnegie Mellon... E o computador, a incompletude do computador, a não computabilidade, diz que ele não pode fazer muitas coisas. Todavia, se a gente só pode fazer por meio do computador, o computador pode fazer tudo. Tudo que pode ser feito, só pode ser feito pelo computador. Sim. Se não, você tem que ter um oráculo, consultar o oráculo de Delphi, que pode responder a... Sim. Aí, o que que acontece com isso? Acommodar a aleatoriedade, esse mecanismo de escape também. Sim. Mas, por exemplo, no Império Romano, só se podia falar por formulários. formulários orais, porque o pretor só falava latino. Então, falava-se várias línguas do Império Romano. Todo mundo tinha que cair no formulário. O formulário não resolvia tudo, mas o quê? Mas, você só podia ir pelo formulário. Então, todas as questões vão ficar dentro do formulário. O sujeito, por exemplo, que ele entrou passando contra o pai da esposa, que queria devolver à esposa, se separar, ele disse, meu dó de volta. Falou duas ou três palavras erradas e ainda pediu outra filha dele em casamento e teve que pagar outro dó. Então, essa é a questão do formulário. Não trabalha com a verdade real. Trabalha com formalismo, com a verdade formal. Sim. Se nós estamos com o computador e só podemos fazer o que o computador autoriza, desde que seja retirada a possibilidade do computador, está feita a proibição perfeita. É o direito eletrônico. E se... Se fala do direito eletrônico agora... Sim. É o direito eletrônico. É o direito eletrônico. Pode fazer a condição que quiser, o processo que quiser, o contrato que quiser, o que vale é o computador. Hoje, para declarar o imposto de renda, o que interessa é o formulário da receita na internet. O resto esquece. Eu sou um romântico. Eu estou em contra. Sim. Mas aí, o que interessa agora para onde vamos é a inteligência artificial. Se nós temos toda a informação no computador e na inteligência artificial. Sabemos o telefone, o rastreamento do celular, as movimentações financeiras, tudo. E só pode fazer aquilo que o computador permite que seja feito. É a ditadura perfeita. Sim. Sim, sim. Voltamos para... Marquidade média do que o otomismo. Não. Isso vai ser o futuro. A acção política vai ser os seres humanos em contra das computadoras. Isso vai ser, talvez, as revoluciones no futuro, né? O senhor já pegou a pior questão. A questão, a questão, por qual a pessoa é essa? Sim, sim. Isso é possível. Falando disso, vocês sabem que ontem perdiu o máximo jogador de Go do mundo, um chino de 19 anos de edad. Ele está jogando 3 partidos de Go esta semana com AlphaGo, que é um software feito por Google. e perdiu o partido, mas o mais interessante é os comentários do jogador. Ele estudou muito como este software funcionou o ano passado para ganhar um coreano. Inclusive, ele melhorou a maneira que ele jogava Go, basado em o que fazia computador. Ele começou os jogos de Go agora de uma maneira diferente que vem da computadora. Bom, e ele falou que faz um ano que este AlphaGo parecia humano, um humano muito capaz, que jogava de uma maneira um pouco não convencional, mas parecia um humano. que este ano não parece mais humano, que é uma espécie de Deus do Go e que ele espera aprender muitas coisas deste software AlphaGo sobre Go, que não foram conhecidas antes. Ele o mira como um guru, seu guru agora em Go. Este software melhorou muito durante o ano, porque joga contra si mesmo. Então, você está jogando uma quantidade imensa de partidos de gol. E um jogador humano, provavelmente, levaria muitas vidas para jogar tantos partidos. Sim, continuamos ou chegamos em tempo? Sim, sim. Esta rodada já tem duas pessoas inscritas, o professor Pingueri, a Letícia, o professor Letícia e o professor Zé Carlos. Mais alguém? Eu acho que o Dori é obrigado a falar. Viu? Apoiado. Então, obrigado. Existe alguma relação dessa questão que você coloca a partir do Guedes a respeito da limitação da inteligência artificial, ou seja, possibilidade ou impossibilidade de simular um ser humano, um cérebro humano, de todas as suas características, de um computador, ou seja, numa noite. Sim, é uma excelente pergunta, professor Pinguero. Roger Penrose, em The Empress New Mind, acha que a resposta é que a inteligência artificial é impossível, não? Porque faz coisas não computáveis, não? se lembra bem o livro de Penrose, não? Agora, eu responderia dessa maneira. Eu acho que o teorema de Guedes não é relevante à inteligência artificial, lamentablemente. Como matemático, seria lindo dizer que isso resolve o problema, mas eu acho que não tem nada a ver. Por quê? O ser humano não é um sistema axiomático formal. Por exemplo, o ser humano trabalha com ideias contradictorias o tempo todo. O sistema axiomático formal não trabalha. Pacha em Newton da Costa. Mas, pra mim, o teorema artificial não é um problema matemático, é um problema de engenharia. É dizer, existia, quando, eu lembro, eu falei com Marvin Minsky faz muitos anos em MIT, e a questão era que se requeria para a inteligência artificial. Era a questão de alguma equação, algum algoritmo, alguma ideia matemática novo? Ou era a questão de projetos de engenharia com muitos engenheiros que demoriam anos para elaborar sistemas para caminhar, para ouvir, para ver. Numa época se achava que a inteligência artificial tinha que ver com a matemática. Eu acho que é um problema de engenharia. E que a inteligência artificial se está elaborando imperceptiblemente através de todo o esforço de engenharia que se faz na robótica industrial e em outras coisas. E faz anos que eu sustentava que vai ser imperceptível esse processo, que aos poucos o software e as máquinas vão ir incrementando em suas habilidades e em algum momento nos vamos dar conta que já é uma inteligência artificial. E isso já aconteceu, Luar. Depende de quanto se exige. É a inteligência artificial que eu gostaria de ver seria Euler, Ramanujan ou Kantor. Isso é como exigir que uma inteligência artificial tenha que componer música como Mozart, escrever teatro como Shakespeare, ou escrever poesia como Fernando Pessoa. É difícil. Isso seria uma super inteligência humana. Nenhum humano tem tantos talentos. Então, a questão é de quanto exigir. Para algumas coisas já os computadores têm uma espécie de inteligência. Então, eu vou te fazer um... Um cheque, mas veja só, você está colocando a inteligência artificial no sentido do super-homem, da criatividade, mas eu estou colocando da afetividade. A inteligência artificial vai produzir um computador que vai reclamar, estou trabalhando demais, eu quero parar, ou que vai gostar. Não, do ponto de vista, é inhumano. A ideia é reemplazar humanos por máquinas. Isso é uma proposta... A empresa ideal não tem seres humanos como empregados, porque o ser humano é complicado, tem emociones, se enferma, se casa, tem filhos. Então, no futuro, a empresa ideal vai ter só software e máquinas. É um futuro desumanizado, e por isso eu acho que no futuro... Há filmes de ciência-ficiões demasiado violentos, que são guerras civis dos humanos contra as máquinas, não? E isso está acontecendo, está a desumanização. Vamos a todos terminar primeiro como norte-americanos, e depois como robots do todo. E por isso eu estou refugiado político em Sudamérica, aqui. É realmente uma preocupação, eu estou a favor do ser humano em tudo isso. Por isso minha matemática não é aceitável. Você está segurado em Bahia, não? É lindo em Bahia. Minha esposa tem calientes em Bahia, eu gosto de visitar. Assim que... Bom, esses são os problemas fundamentais, são isso, o futuro do humano. Outro problema é se o ser humano é divino ou não, ou tem uma chispa de divinidade ou não, uma chispa criativa, uma chispa moral, ou se somos robots complicados. Do ponto de vista científico moderno, minha tendência de jovem era dizer, bom, somos máquinas. Mas consequências sociais, políticas, desde esse ponto de vista, são terribles, são super nefastas. Então, agora minha ideia é que... Eu não sei se sou religioso e o ser humano tem uma chispa de divinidade, mas eu acho que é melhor pensar assim, apesar de que não seja certo, porque o mundo vai ser melhor, se pensamos assim. Essas são as perguntas fundamentais, não? Em tudo isso, não? Agora, Guedal achava que o matemático pode fazer coisas não computáveis, pode ver directamente o mundo platônico das ideias. Guedal era ateísta, acreditável em Deus. Guedal achava que se um matemático bom fecha os olhos e se concentra, a vezes logra... Revelação de Deus. Sim, ele não falava assim, ele falava de conectar-se diretamente com o mundo platônico das ideias. Que é uma maneira técnica de dizer o mesmo, não? Uma maneira moderna mais aceitável. Essas são as perguntas fundamentais em tudo isso. E isso não resolve isso. Mas, isso é uma espécie de romanticismo matemático que estou fazendo em contra do zeitgeist, do espírito do tempo. Porque o espírito do tempo é que o ser humano não vale nada, somos só máquinas, e não somos máquinas bem feitas. Os seres humanos têm falhas que os robots não têm, não é certo? Eu acho totalmente nefasto este ponto de vista, mas é a ideia dominante do momento, não? Então, eu estou fazendo uma espécie de subversão que ninguém percebe em contra, usando argumentos matemáticos. Uma espécie de matemático romântico, ou alguns falam que eu sou um místico matemático. Eu não faço isso uma crítica porque Cantor é um dos meus héroes, e ele realmente era um místico matemático, digamos. Ok. Você mencionou, Greg, que escolheu a biologia para o teste dessas ideias, porque é um sistema complexo, com aleatoriedades e incompletudes de respostas. Tive a impressão de que todas as demais áreas também o são. Você mencionou que, por exemplo, poderia ter escolhido a física, mas fez uma escolha de não ir pela física. Mas nós temos a física quântica, a metafísica, que tem padrões de complexidade, que tem essas três características que eu mencionei. Eu fiquei pensando, queria saber se você considera esse pensamento rico, positivo ou não. Quais são os sistemas que efetivamente são autossolúveis, que tem soluções neles mesmos? Por exemplo, a biologia não é autossolúvel, nem a física, nem nenhuma ciência, nem a arte, nem a religião. Então, até os sistemas que podem parecer self-solu, possíveis de serem solucionados com a lógica daquela ciência ou fé, mais dia menos dia, pode-se dizer que não, não há a solução. Ou seja, é a incompletude que você mencionou e a criatividade que estarão sempre precisando trazer imputes para esses sistemas. E eu fiquei me perguntando, qual é o sistema que é autocompleto? Bom, uma computadora, se há reglas para um software entra na computadora e ele começa a funcionar e não precisa de nada, não? Ele é um exemplo do mecânico para excelência. Eu vejo que, como estamos em disciplinas, se poderia dizer, é a matemática divina ou é a matemática mecânica. É uma questão se o mundo é mecânico ou se o mundo não é mecânico. É uma questão de dizer, se existe Deus. Esses temas estão vinculados. É uma versão nova de questões de antes. Porque as questões seguem voltando, às vezes com o vocábulo trocado um pouco. Mas é um pouco esse interrogante. Agora, eu não compreendi bem todas as suas observações. Me parece que a biologia trae mais surpresas e é mais criativa do que a física, por exemplo. A minha pergunta é, nenhuma das áreas de conhecimento ou de fé humanas se mostrou já completa. Elas trazem perguntas intermináveis. E mesmo as coisas que pareciam prontas, um dia se vê que não estavam prontas. Sim, sim, sim. E por isso demandam os dois fatores que você mencionou. Criatividade e a consciência da incompletude e da aleatoriedade de qualquer sistema. Seja filosófico, biológico, etc. Ah, sim, agora estou compreendendo normalmente. Então, eu fiquei me perguntando, tem algum sistema self-counted? Não, agora compreendo. Não estou totalmente a favor desse comentário. É dizer, existem campos que ficam estáticos, mas não são interessantes. Mueren, é um cemeterio. É dizer, a criatividade é essencial para que algo continue de interés. É dizer, um campo de saber que não muda perece. Eu acho, não? Isso é uma característica do ser humano, isso é uma característica do mundo também. O mundo não fica igual. Cada geração tem que enfrentar problemas totalmente diferentes da geração anterior. E um campo que não muda, por exemplo, eu falei uma vez em um bar com um professor de paleontologia. E ele achava muito ruim o fato que ninguém quer professores de paleontologia mais. Agora tem que ser biologia molecular. E isso acontece. É dizer, ficar no mesmo lugar é a morte para qualquer arte, para qualquer... Acontece com religião também, eu acho. Mas o problema disso é político, porque isso vai contra as estruturas de poder. Sociologia e a ciência estudam muito bem como a ciência não busca a verdade. São grupos que toman o poder e querem, a todo custo, evitar a entrada de ideias novas e pessoas novas com as ideias. E isso é... o ser humano é assim. É difícil mudar isso. É só um ano a GACET. A GACET já tem problemas políticos porque nenhum campo gosta de uma invasão de fora, de outro campo. Então, as ideias indisciplinárias não são vistas com afecto por ninguém, normalmente, não? Por isso, eu acho que a GACET é importante conservar e crescer, não? Porque é muito desusual esse tipo de iniciativa. Em um mundo cada vez mais especializado, onde o matemático só faz matemática instrumental, não pensam de filosofia, de história, de nada, menos de teologia. E todos os campos são assim. E poder conversar entre... Muitas vezes, ideias novas ficam nas fronteiras entre os campos. E ninguém percebe porque cada um está com sua... E está esta joia aqui, bem visível, só que ninguém mira em essa direção, não? Então, eu amo as ideias interdisciplinárias, não? E minha esposa fez toda uma tese sobre... Justificando que é uma... Poder dizer que é um epistemológico. Que é realmente uma fonte de verdades novas. E como saber quando funcionou e quando não funciona. É dizer... E... Então, por isso... Eu não gosto... Eu não aceito convites e dar palestras técnicas sobre teoria e algrimica de informação já. Porque... É mais divertido ter uma conversa como essa conversa com vocês, o intercâmbio de ideias novas, não? Por... 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 Por isso eu acho que... Espero que a HCT continua... Continua... Uh... Continua... Uh... Agora... De cá. Professor... Sim. O senhor é muito citado pelo Mohan, nos livros que eu tenho adotado aqui. Vejo que ele trabalha também com Guedon, faz reflexões sobre Guedon, Túnel, Túnel, e todo esse pessoal... Chiv... Ou Ivi... Qual a sua opinião dentro dessa última fala sua sobre o Mohan? Sobre o Mohan? Não... Eu acho que o Mohan fica ali. Não... Não... Não fala de... Desse enfoque novo, não? Eu jamais vi um escrito de Mohan sobre... É dizer, Mohan menciona Guedon, menciona Turing, menciona outras ideias, mas esse assunto de... Fala de complexidade também, mas não de essa... Meu nome não aparece jamais, essa mistura de ideias. Professor... Um... Que texto eu tenho? Qual é o texto eu tenho? Qual é o texto eu tenho? Um método... 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 O que é o de Mohan? Não sei muito, lamentadamente. Uma vez... Fui convidado a uma... A dar palestras em Barcelona e Mohan tinha que... Havia aceitado também falar e eu queria ouvir a fala dele, mas lamentablemente desmarcou ao último momento. Um método... Assim que eu sei... Lá-me também um pouco sobre ele, só que é um filósofo francês, não? Que ha escrito, publicado muitos... Muitos livros. Isso... Su enfoque não é muito matemático. Eu... Os filósofos que eu compreendo melhor são matemáticos. Leibniz, por exemplo. Sim, mas é... Tu é reflexo sobre isso também. Aham. A nossa via. Usando o Turing, o Turing, usando o Xeno, o Yves, etc. Toda... É um documento importante que se tem que compreender. Que não são fáceis de compreender o alcance completo dos documentos deles. Ainda é quase um século depois da publicação de Goethe em 1931. Faltam quanto? 14 anos só para passar um século, não? E... Aham. Aham. Assim que eu perdoe o fato que Moran fala desses temas, porque dentro da matemática são temas que não se pode falar dessas coisas. Pois é, expulso da comunidade. Eu nunca fui realmente membro da comunidade, assim que não podem expulsar alguém que jamais esteve dentro. Mas, assim que, me alegro que Morano ainda está com vida. Está. Está morando aqui no Brasil, não está? Velho. Não, ele esteve aqui. Sim. Sim. Mais alguém? Dória, você quer falar? Uma observação, já não fui convocada. Já não fui convocada. O que é típico em matemática, eu já vou explicar em que sentido é típico. É incontretude. Uma sentença formal, uma teoria ser demonstrada, é exceção. Tradução. Pega um saco, joga ali dentro, tudo quanto é sentença formal de uma teoria. A gente tem a mão adentro. A probabilidade de você tirar um teorema é zero por cento. Não diga muito. Algo, uma verdade demonstrada. Mas tem uma prova recente com esse caminho. Sim. Eu te disse que tem uma prova que são um número de homens recente. Mas tem outras também por aí. Sim, Chico, peço desculpas. Eu mencionei a Felipe e a Virginia. Mas são poucas pessoas no mundo inteiro que acham que o teorema de Gödel tem um impacto real na matemática. E a maioria descartado. Uma das poucas pessoas que acreditam que Gödel, matemáticos ou físicos que acreditam que Gödel é significativo e se tem que mudar a maneira de mirar a física e matemática por Gödel é Doria. E Newton Acosta. E Newton Acosta. Sim. 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 É outro colaborador. Nós trabalhamos juntos várias por esta altura. Sim. Nós somos poucos temos esse ponto de vista. Achamos que Gödel... O problema é que Gödel foi visto como uma infecção, como uma enferma de gravação. E a comunidade tenta... Este sistema imunitório e matemática tenta curar a ferida então temos uma espécie de... como é se chama? forma um sisto. Então, Geller está agindo um sisto, mas Doria e eu e Newton também, não? Hemos publicado inclusive um livro sobre isso. Achamos que realmente o impacto na matemática e na física teórica é ubiquito e profundo. Mas esse é um ponto de vista não compartilhado por a grande maioria. Bom, a ciência, a matemática, na verdade, não é escolhido por processo democrático na física e na matemática, não? Então, o número de pessoas que têm um ponto de vista não tem significado. A questão é se é verdade ou não é verdade, não? Outra questão é, como disse minha esposa Virginia, a verdade é uma escolha estética. Você tem uma personalidade como ser humano, artístico, sexual, de todo, e as ideias científicas ou matemáticas que vocês se interessam por essas ideias. Depende de factores assim benítimos de sua personalidade. Ah, e inclusive a verdade pode ser visto como uma construção social inclusive, uma construção pessoal que responde a criterios estéticos. Normalmente responde a criterios políticos, lamentavelmente. Mas eu acho que, em teoria, deveria responder a criterios estéticos. Você acredita no que você percebe como bello, não? Bom, essa é uma ideia platônica, eu acho. Virginia tem essa versão nova do ponto de vista platônico, porque Platão fala sempre do verdadeiro e do verdadeiro, não? E a verdade é como escolha estética, eu acho que é mais revolucionário. É uma espécie de um platonicismo pós-moderno, não? Porque não acredita mais numa verdade absoluta, mas acredita em um processo de buscar verdade como um processo pessoal, talvez, ou de grupos sociais. Que são outros temas que se podem discutir na HCT, socialismo de ciência, e esse tipo de ideia, eu acho que são ideias importantes de ver como evolucionam as ideias científicas, e como mudam de período em período. Eu, lendo livros de 1890, 1910, 1920, 1930, 40 e 50, o ponto de vista muda e a linguagem muda dramaticamente. Por exemplo, se falava de Deus antes, depois se falava da verdade, da belleza, e agora se fala de dinheiro e de robots. assim que, cada década, realmente, o contexto social muda dramaticamente. É impressionante. Algum outro comentário? Eu gostaria. Professor Sheet, então, acho que essa questão da criatividade que está colocada, quer dizer, nós não estamos com computador e com inteligência... Você poderia falar de liberdade também. Politicamente, a criatividade é liberdade. É liberdade. Então, nós estamos num momento em que o computador ainda é um dos agentes de poder, ainda é um dos agentes decisórios. Mas, caminhando para o futuro, dentro do mecanicismo, onde não há liberdade, há um determinismo, onde não há livre-arbítrio, onde não há criatividade. Nós estaremos indo para um mecanicismo, um determinismo, com tudo tendo que ser feito pelo computador, uma empresa sem pessoas, um governo sem pessoas. Por isso as pessoas deixam de ser filhos, porque acreditam que o ser humano é obsoleto. Não é tanto no Brasil, mas, normalmente, na Esferia Norte, a natalidade ha baixado muito. Isso, normalmente, eu acho que expressa pessimismo ou optimismo no futuro, e as pessoas percebem que não valem nada. Um computador ou um robot vale mais. Então, eu acho realmente nefasto esse ponto de vista. Mas, aqui em Sudamérica podemos manter o ser humano e deixar que o resto do mundo fique só com robots e os refugiados vão vir aqui, ou em Sudamérica, talvez. Onde esse mundo robotizado vai demorar um pouco mais em estabelecer-se. Outra possibilidade é fugir a outros planetas. Elon Musk. Eu amo Elon Musk porque ele é um romântico. em Nova Zelândia, não é norte-americano. Ele quer colonizar Marte. Ele gostaria de levar sua esposa e seus filhos a Marte. E parte da razão é porque as coisas não vão tão bem na Terra. Então seria bom ter seres humanos em outros outros sítios, como mecanismo de escape, como seguro de vida, não? Segurança no futuro. E, quizás, um pouco mais de libertad também. A Terra já é pequena demais, não? A Europa é pequena demais. Então, temos que ter colônias bem longe daqui para voltar a ter um pouco de liberdade, talvez. Greg, por falar em planetas, astros, céus, você precisa voltar a dar aula aqui. Seria lindo. Muito obrigado pela convidência. Aplausos. Aplausos.